Vou te ensinar a fazer essa boca bem gringa, sem usar batom. Oi, minhas lindas e meus lindos! Tudo bom com vocês? Gente, já vou avisando que o tutorial de hoje vai ser bem rápido, tá? Mas assim, um rápido e rasteiro que você nunca mais agora vai passar batom de uma outra forma depois que você assistir esse vídeo. Eu juro! Porque esse batom aqui, essa combinação, tem sido a minha preferida de todos os tempos. E dependente da cor da sombra que eu faça. Algo com brilho, algo opaco, algo colorido, algo mais discreto, combina com tudo. Mas se você caiu de paraquedas aqui e ainda não me conhece, muito prazer, eu sou a Nayara, maquiadora e penteadista. E todos os dias de segunda a sexta estou aqui neste canal pra compartilhar muitas dicas de milhões com vocês. E pra que isso continue, pra que o canal continue crescendo, eu peço muito que você se inscreva no canal, deixe seu like, deixe aqui nos comentários se você já tinha feito essa técnica alguma vez antes ou se esse vídeo foi totalmente inédito pra você. Então, recado dado, bora pro vídeo? Mas o que eu vou passar nesses lábios, então, que não seja batom? Lápis, lápis de lábios. Mas esse lápis aqui, gente, da Rubikissis, ele é dois em um. Ele é pra lábios e pra olhos também, mas nos olhos eu confesso que eu nunca utilizei. E as cores que eu gosto, que são as minhas preferidas e que nós vamos usar aqui hoje, é a Marsala, que é um rosa mais queimado, e o Pali Nude, que é o mais clarinho de todos. É um nude quase que branquinho mesmo. E o que eu vou fazer? Basicamente, eu vou contornar os meus lábios. Como vocês podem perceber, a cor natural da minha boca é essa. É uma cor mais escura, mais arroxeada. E o que eu vou fazer? Vou utilizar o tom Marsala pra contornar todo o lábio. Mas tem um segredinho aqui. Eu não vou fazer só um contorno. Eu vou colorir também. É como se eu estivesse aplicando um batom. E eu vou deixar só o centro dos lábios, sem a aplicação dessa cor. Porque nós vamos utilizar a mais clara pra criar esse degradê e ficar uma boca bem gringa com um degradê maravilhoso. Então, vamos lá? O lápis tem uma consistência muito parecida com o lápis creão de olhos, sabe? Mas ele é bem macio. É muito fácil de pigmentar. A cor sai fácil. Ele pigmenta. Então, assim, foi super fácil de desenhar. Não é incômodo de passar nos lábios. Porque tem alguns lápis que são muito secos, né? Não é o caso desse. E olha só. Eu contornei as extremidades, os cantinhos. E deixei literalmente só o meio do lábio, sem preencher. Faço a mesma coisa, o mesmo processo na parte de cima. Tomando cuidado pra desenhar, pra fazer um desenho bem certinho. E se nesse momento você quiser fazer um preenchimento labial em você mesma, pode usar e abusar, porque vai ficar lindo. Esperar a moto passar. Terminei de contornar os lábios e vocês perceberam que eu deixei aqui bem o centro, né? Sem tonalidade nenhuma. Porque agora eu peguei o Pali Nude, que é o tom mais claro, e vou, olha, colorir esse centro. E de início vai dar essa diferença gritante mesmo. Do mais escuro pro bem mais claro. E nesse início parece que vai dar tudo errado, né? Mas calma, calma que vai dar certo. Volto com o lápis Marsala e vou esfumar a borda. Gente, tudo na vida é esfumado. Você esfuma tudo na maquiagem. E agora tá fácil. O esfumado é passar o lápis com mais leveza, com mais suavidade ali nas bordas da cor mais clara, pra poder mesclar, fazer uma transição bonita entre a cor mais escura e a cor mais clara, pra deixar esse acabamento bem legal pra fazer o acabamento. Se você sabe esfumar uma sombra, não vai ter... E olha como agora já mudou, né? Já ficou melhor. E se você não gosta de gloss, gosta de uma boca mais sequinha mesmo, mais mate, você pode esfumar bem até ficar do seu gosto e já pode ficar assim. Só que eu acho que fica bem mais gringo quando a gente coloca um gloss na jogada. E esse aqui é um gloss com brilhinho da Max Love, com sabor de maçã verde. Gente, pensa, tem um cheirinho tão gostoso. E agora... Ele tá até ficando um pouquinho rosa aqui, de tanto eu usar essa combinação aqui do lápis. E agora o que eu vou fazer? Eu não vou passar no lábio todo. Eu vou, olha, dar batidinhas e deixar esse gloss somente na parte do meio, sabe? Do lábio, pra poder iluminar, pra poder criar esse efeito laqueado, onde eu fiz o degradê. Gente, vocês vão me desculpar, mas é difícil não ficar um nojo com uma boca dessa? Sério, olha que lindo. Isso aqui, gente, na correria, no dia a dia, você não demora nem dois minutos pra fazer isso. Tem noção? E a fixação é boa, porque o lápis é sequinho. Ele é, assim, mais cremoso, mas ele é bem sequinho. A durabilidade é boa mesmo, passando um gloss. Então, assim, dica de milhões. Eu falei que o tutorial ia ser rápido, né? Eu espero que você tenha gostado. Pratica aí na sua casa e deixa aqui nos comentários depois o que você achou. Porque eu, ó, fico nojo bem gringa. Pratica aí na sua casa e deixa aqui nos comentários.